Auxiliar de escrita, concurso Prefeitura Municipal de Marília. Rodrigo Marcelo aqui, dicas e informações, tudo que você precisa saber chega a mais. Bom, esse concurso está sendo organizado pela Banca Vunesp. Se você ainda não fez inscrição, você tem até o dia 10 de dezembro de 2020. A prova está prevista para 7 de março de 2021. Você tem tempo de sobra para estudar, tá legal? Então, para auxiliar de escrita, você vai estar tirando aí R$ 1.883,92. São 7 vagas e você vai trabalhar 40 horas. O regime de contratação é o estatutário. Isso quer dizer que você vai alcançar a tão sonhada estabilidade após um certo tempo aí trabalhando na administração pública, beleza? Ó, a escolaridade, ensino médio completo. Mas se você tiver superior, participe, tá bom? Pode participar. O que você vai ter que estudar? Português, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Ó, é o seguinte. A Banca Vunesp é uma banca referência. Por que eu digo isso? Se você dominar as questões da Banca Vunesp, você domina qualquer uma questão, qualquer uma questão, né? De bancas. Porque é uma banca grande, né? É uma banca referência. Você não perde nada em praticar as questões da Banca Vunesp. Portanto, eu recomendo você baixar, desde já, as provas da Banca Vunesp. Onde eu encontro, Rodrigo? Que concursos, PCI concursos, concurso.olhonavaga.com.br. Você consegue os exemplares de provas da Banca Vunesp. Porque é importante você ver como que a banca se comunica. Você vai ver ali que ela repete muitas questões. Ela já viu. Questões parecidíssimas. Além disso, você vai aprender, né? A teoria na prática. Porque a Banca Vunesp é uma banca teórica. Bom, claro. Ela tem algumas questões também, né? Que dá uma balançada. Mas, ó. Não é um bicho de sete cabeça, não. Se você praticar, você vai aprender aí o macete da Banca Vunesp. Tá bom? Eu te recomendo você utilizar o Google e o YouTube, principalmente pra matemática. Faça o máximo de questões que você puder. Pega aí. Tem professores especialistas resolvendo questões da Banca Vunesp no YouTube. Então, você consegue pegar aí diversas dicas. Você consegue pegar macetes pra você estar resolvendo o mais rápido possível as questões. Tá bom? Outra coisa que eu quero passar pra você. Você pode estar pensando. Ah, tem essas vagas aí. Sete vagas. Vai ter muita gente. Participe a si mesmo. Esqueça as pessoas. Foque em você. Tá bom? Outra coisa. Baixe o edital. Faça a leitura do edital. Pega o conteúdo programático. Você tem que se organizar. Pega o seu caderno, canetas de cores diferentes, faça seu resumo, revise, faça muitas questões. Tá bom? Note que aqui, sempre no canal, eu falo isso o tempo todo. Eu repito. Isso é até automático fazer questões. Pra você passar em concurso, o fator chave é a resolução de questões. Claro. Seguido de bons estudos teóricos com qualidade. Muitos acham que passar em concurso é ficar horas e horas estudando, 12 horas estudando. Ah, eu tenho que largar família, eu tenho que largar A, B. E você não precisa fazer nada disso. Você pode curtir o seu lazer, pode fazer o que você achar aí, né, melhor pra sua vida. Mas, você tem que estudar com qualidade. Quantidade, foque em questões. Faça o máximo de questões que você puder. Tá bom? Da Banca Vunesp. Porque é bom você concentrar os seus estudos na Banca Vunesp. Porque você vai pegando ali, né, o jeito dela, vai ali se familiarizando com a banca. Tá bom? Mas, nada te impede de baixar a prova de outras bancas. Faça o seu teste. Tá bom? Google, YouTube, apostilas digitais que você consegue baixar. Tudo isso você encontra na internet. Tá bom? Você precisa montar aí o seu próprio material. Você escrever com suas mãos. Né? Por quê? Porque você vai estar fixando o conteúdo. Tá bom? Escreva com as mãos sempre. Sempre no seu caderno. Tá bom? Não digite no computador. Ah, vou digitar no computador aqui. É... O resumo e tal. Não. 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 Escreva com as mãos. Tá? E revise. Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Bons estudos. Eu espero ter te ajudado. Fique de olho sempre na banca. Vunete. Porque o programa pode ser alterado. E você tem que ficar por dentro de tudo. Tá bom? Se você quiser o melhor material para auxiliar de escrita, clique na descrição desse vídeo. Liberado para download. A melhor apostila pra você estudar com qualidade. Até a próxima. Tchau. Até.